Eu tô ficando louca e tá bem vermelho, então me agarra logo, me abraça, me beije Eu quero que você me namore, digo, eu quero que você case comigo, digo, eu quero que me jogue na parede Digo, eu quero que você me beije, digo, digo, eu quero... Cê tá achando que teve um dia ruim? Pois é, ele acaba de piorar após tu ver esse clipe aí. Não precisa me agradecer. Espero que vocês estejam felizes depois desse clipe incrível que eu deixei de começo. Assim, mano, eu tô meio... eu tô meio puto pra ser honesto pra mim começar esse vídeo Porque eu tinha gravado esse vídeo de manhã, acordei cedo pra gravar Mas por algum motivo meu microfone deu pau e agora vai ser Varza Pedreiro tá batendo laje aqui do lado, vai sair barulho Mano, eu não tô nem aí, velho, eu tô puto porque eu já tinha gravado isso aqui Agora eu tenho que gravar tudo de novo, velho, pelo amor de Deus Enfim, mano, enfim, ó, saiu vídeo do Raluca, saiu novas informações sobre todo esse caso E eu tô aqui pra comentar um pouco sobre esses novos desdobramentos Porque é o que a internet mais tá falando, né? E eu sou quase que um corvo, mano, em cima disso tudo De qualquer forma, o Raluca postou o vídeo 2 do dossiê dele O que, sinceramente, é uma bosta, cara De novo, cara, eu não tive coragem de assistir esse novo vídeo do Raluca, pra ser honesto Eu esperei o Orochinho postar ele reagindo pra mim conseguir assistir e dar uma risada Porque eu já sabia que ia vir bomba, cara, é muito ruim Tipo, de novo, não tem prova alguma, é só as piadinhas dele, é só as cringices que ele faz de novo Tipo, olha isso aqui Um, é dois, é três e... Parabéns pra você O juvento é você O juiz vai bater O cartel é você Uhul! Assim, cara, eu não sei se ele tá pensando que tá arrasando, se tá pensando que tá destruindo o pessoal Mas, de novo, não tem graça, dói assistir isso aí Tá nos momentos mais cringes da internet de novo A cada vídeo ele consegue fazer um momento mais cringe que outro Tô ansioso pelo próximo E assim, mano, tem um novo personagem em toda essa saga Que é um tal de Yannis E ele é meio que um cara que é tiktoker Ou gerencia tiktoker, sabe? Alguma coisa assim Segui capturar mais uma, só que você não pode me chamar de Júlio perto dela Mas do que é que você tá falando agora? Arara, Jefferson Caminhões E aparentemente esse tal de Yannis é o cara que tá por trás disso tudo Que tá, sabe, puxando as cordinhas pro Haluka e tal Editando vídeo Não sei se ele faz roteiro Coisa parecida, enfim Mas é ele que tá por trás de todo esse circo aí Ouvi falar também que as coisas importantes que o Haluka tem de prova Ele vai largar no episódio 3 desse dossiê dele Então é, a gente fica no aguardo Vai saber Eu acho que o que vai acontecer é o Haluka tentar acusar o GAL de assédio Porque tem uma mina lá que também vai entrar nessa história toda Que eles dizem que foi assediada pelo GAL Eu não sei, eu não boto minha mão no fogo por mais ninguém Mas é Assim, eu não consigo entender muito bem a lógica do Haluka Eu acho que ele pensa que se ele conseguir provar que o GAL é de alguma forma criminoso e tal Se ele vai conseguir sair por cima de toda essa história Beleza, beleza Vamos ir por essa teoria Vamos formar um cenário hipotético Que o GAL é um assediador e o Haluka consegue provar isso Ainda assim, tem muitas outras bostas que o Haluka fez Que não vai ter como ele se defender de tudo, tá ligado? Tipo, beleza, ele prova que o GAL é um criminoso Mas e outras coisas que tem em cima dele? Não tem como, cara Não tem como Um assunto não tem nada a ver com outro É basicamente o que eu tô tentando dizer De novo, eu não boto minha mão no fogo por ninguém O Haluka diz que tem provas que o GAL é um assediador Daí os caras foram ontem no Inteligência LTDA e falaram que tem provas que o GAL não é assediador Então a gente vai ter que ver como que isso vai se suceder ao passar dos dias Mas me acusar de assédio Diz tu É além da conta Sim É além da conta E lembrando, vocês tem que provar isso Pois é Vocês tem que provar Eu tenho as provas pra defesa Chama judicialmente aí Vai na delegacia da mulher E faz, e faz Eu quero que eles façam isso, Vilela Eu quero que eles façam isso Que eles vão lá e me acusam Pois é Me acusem Porque o Iane Mas assim, cara É uma porra tudo isso Porque é um circo do caralho Semana Atrás de semana E o pior é que esse circo todo Seria de um assunto sério, tá ligado? Seria de tipo Ah, vazamento de dados Assédio Isso ou aquilo E estão transformando no maior circo possível, cara Puta merda, cara A internet é foda E se você tá se perguntando Por que eu usei o Z no título Ou o que o Z tem a ver com essa história toda Pois é Aparentemente o Z voltou E fez um vídeo defendendo o Haluka, mano Olha isso aqui Eu nunca pensei que teria que voltar pro YouTube Pra falar sobre isso Porém é algo que está me incomodando muito Com a comunidade de opinião Vocês estão tacando mais ódio no Haluka do que em mim Ele está certo Vocês são ridículos E ainda tentam pagar de justiceiros da internet E parem com essa merda Desculpa pelos picos no microfone Eu quebrei ele recentemente Bem, eu sou o Z E se cuidem, ah Beleza Eu sei que é Que é e ah E isso de fato Não aconteceu Mas assim cara Ficou até que bem feito A voz do Z Ficou Ficou igualzinha Meio robótica Mas assim Ficou igual É surpreendente Surpreendente Pegou até 100k de views Esse vídeo Puta merda O pessoal ainda Ainda lembra do Z Mas assim O cara que fez esse vídeo Veio depois a público Falar que todo mundo passava de uma trollagem Ficou engraçado Ficou engraçado Eu estou rindo por dentro Vocês realmente acham que eu sou uma IA? Eu sou o maior pedo Calma aí Calma aí E aí rapaziada Beleza? Bom Muitos de vocês viram aí Nessa trollagem que aconteceu Desse anime gigante aí Entre a treta do Haluka E do Digo E do GAL E de 300 mil canais envolvidos Então eu resolvi fazer uma brincadeira Para aliviar aí A situação desse grandioso anime Nessa segunda temporada aí Que a gente está assistindo E para quem não me conhece Eu sou o Dinho Eu tenho um canalzinho de anime E é isso E estou aqui para pedir Para vocês conhecerem ele Caso você assistiu aí O vídeo E por um momento Acreditou que o Z voltou Caiu nessa jogada genial De marketing Dá uma passada lá no meu canal Vou deixar o link na descrição Aí no primeiro comentário fixado Beleza? Tamo junto Eu espero realmente Que vocês tenham levado isso na zoeira O Z não voltou Espero que ele nunca volte Porque a internet inteira Já odeia ele E ele não vai ter que passar por isso Sabe? Então é isso rapaziada É só uma brincadeira E quem realmente acreditou Cara, relaxa O Z não voltou A treta aí que está acontecendo É só o Haluka E o Z nunca vai voltar Eu acho que ele tem um pouco De vergonha na cara para isso E assim cara Fora tudo isso Eu acho que essa treta Escalonou muito rápido Tá ligado? Tipo Fora as matérias na CNN Fora o vídeo do Digo Com quase 7 milhões de views Fora que isso talvez vire Pauta política Daqui a alguns dias Eu não sei Mano Imagina O futuro da nação Nas mãos dessa treta do Haluka A gente está muito fodido Enfim Eu acho que a esse ponto Eu só estou esperando Alguma matéria do Fantástico Alguma coisa assim Que pode acontecer Enfim Mano Queria fazer esse vídeo Para manter vocês ligados Em toda a situação Desculpa se foi meio Meio paia Mas é que Porra Gravar duas vezes A mesma coisa É uma bosta Cara Tipo Vai tomar no cu Cara Eu não tenho paciência Para essa merda não Enfim Então Até o próximo vídeo Espero que vocês fiquem bem Vamos pela sombra Até mais Tchau Tchau